O que significa sermos perfeitos como o Pai Celeste no texto que nós acabamos de ler? O que significa sermos perfeitos como o Pai Celeste no texto que nós acabamos de ler? Essa é a primeira do total de sete perguntas que eu quero fazer para vocês nessa noite E também quero responder todas as perguntas relacionadas e voltadas ao tema que foi proposto Qual é o tema da mensagem? Perfeitos como o Pai Celeste E a primeira pergunta é essa, o que esse texto de Mateus quer nos dizer? O que ele significa ser de perfeitos ou sejamos nós perfeitos como o perfeito é o nosso Pai Celeste? Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês Toda boa hermenêutica ou numa linguagem mais simples, mais acessível Toda boa interpretação, ela deve partir simplesmente do texto que você leu Eu digo isso porque as vezes nós fazemos uma pergunta Ou nós ouvimos as escrituras, ouvimos uma pregação e nós queremos coisas extraordinárias demais Nós queremos coisas mirabolantes, nós queremos coisas tão, 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 tão complexas E nós não nos voltamos para o texto, nós não nos voltamos para as escrituras Para entender e para enxergar aquilo que está escrito Então a resposta para essa primeira pergunta, ela não pode com certeza absoluta estar fora do texto Ela precisa necessariamente estar contida nesse texto E eu quero agora ler mais alguns versículos que fazem parte, que compõem o nosso contexto Para que você entenda e para que eu consiga responder a primeira pergunta Qual é a primeira pergunta? Do total de sete que serão feitas e respondidas O que significa sermos perfeitos como o Pai Celeste? Eu sei que a sua Bíblia está aberta, ainda em Mateus, Evangelho segundo Mateus, Vera, capítulo 5, versículo 38 Até o versículo 48 Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente Eu porém vos digo, não resistais ao perverso Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas, dá a quem te pede E não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste Porque ele, esse Pai Celeste, faz nascer o seu sol sobre bons E somente bons Esse Pai Celeste faz vir a chuva, essa chuva que caiu agora há pouco Apenas sobre os justos Leitura equivocada, leitura errada Permitam que eu corrija a minha leitura então Versículo 45 Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste Porque ele faz nascer o seu sol Sobre maus e bons E vir chuvas sobre justos e injustos Porque se amardes Os que vos amam Que recompensa tendes Não fazem os publicanos também o mesmo E se saudardes somente os vossos irmãos Que fazeis demais Não fazem os gentios também o mesmo Versículo 48 Portanto Sede vós perfeitos Como perfeito é o vosso Pai Celeste Que vai ser o vosso Pai Celeste Obrigado.